Oi, aqui é o Henrique, um dos terapeutas da equipe Eureka, e hoje a gente vai fazer um exercício para reduzir a nossa ansiedade, desacelerando o ritmo da nossa respiração. Para começar o exercício, vou convidar você a se colocar num lugar e numa postura bem confortáveis. Pode ser deitado, se você estiver sentado, se encosta mais no encosto da cadeira, fica bem largadão, bem relaxado. Se você estiver de pé, tudo bem também. A gente vai começar a controlar o ritmo da nossa respiração para seguir esse padrão, tá? 4 segundos inspirando, 2 segundos segurando o ar e 6 segundos soltando o ar pela boca. Vamos começar? Eu vou guiar essa respiração com a minha voz para ajudar você a pegar esse ritmo, beleza? Vamos começar com a inspiração, então? Me acompanhe. Inspira, 1, 2, 3, 4. Segura o ar, 1, 2. Solta o ar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira de novo, 1, 2, 3, 4. Segura o ar, 1, 2. Solta pela boca, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira, 1, 2, 3, 4. Segura o ar, 1, 2. E solta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira de novo, 1, 2, 3, 4. Segura, 1, 2. E solta pela boca, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se concentra na minha voz e inspira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez, inspira. 1, 2, 3, 4. Segura o ar, 1, 2. Solta pela boca, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E solta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez, inspira. 1, 2, 3, 4. Segura, 1, 2. E solta, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez, inspira. 1, 2, 3, 4. Segura o ar, 1, 2. E solta, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se concentra nos números. 1, 2, 3, 4. Segura, 1, 2. Solta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pela última vez, inspira. 1, 2, 3, 4. Segura, 1, 2. Solta agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Usa esse momento agora para prestar atenção no seu corpo. Reparar como a sensação que você está sentindo agora se compara com como você estava 4 minutos atrás. Vê como está a sua ansiedade agora. E percebe como só usando o ritmo da sua respiração você conseguiu reduzir alguns sintomas físicos da ansiedade. Você tem esse poder dentro de você e você pode sempre usar quando você quiser com a técnica da respiração 4, 2, 6. Obrigado por ouvir até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto